Bom, nesse vídeo vim trazer uma dica muito legal para você que gosta de personalizar o Android. Nesse vídeo eu vou mostrar um app que consegue trazer hologramas para o seu smartphone e aí fica um efeito muito incrível. E na descrição você encontra o link para acessar agora o meu curso totalmente grátis para você que é youtuber e quer crescer o seu canal. Só clicar, colocar o seu e-mail e receber o curso totalmente de graça no seu e-mail. Bom, o app é esse daqui. Vou deixar o link na descrição. É o 3D holograma. Ele é grátis. Dentro dele tem alguns temas que são pagos, mas a maioria é grátis, então é bem de boa. Aqui nesse menu você encontra os wallpapers animados com holograma mais baixados. Tem aqui do Goku, do Star Wars, por exemplo. Esse Star Wars está realmente muito legal. Você pode ver que ele tem várias camadas para dar uma perspectiva bem realista e fica muito show. Lembra bastante um holograma. O personagem, dá para ver que o efeito fica em 3D mesmo. Por exemplo, o do Goku também é bem legal esse efeito. E todos esses que eu estou mostrando aqui você pode baixar no seu Android e utilizar como plano de fundo. Porque são temas grátis, da montanha. Show de bola. Só que fica mais realista quando tem um personagem no centro. Eu acho que fica um pouquinho mais real, um pouquinho mais interessante. Deixa eu pegar esse Deadpool para vocês verem. Olha que legal. Fica show de bola mesmo. Outro do Goku. Então é muito top. Bom, esse é o aplicativo. Na descrição você vai encontrar o link para poder baixar. Como eu falei, é totalmente grátis e adiciona esse efeito muito interessante aí no seu smartphone. Esse efeito em 3D, lembrando aí um holograma. Assim também como o link do meu curso grátis para você que é YouTuber. Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.